Seguindo a programação da sétima mostra de teatro da UFRJ, que exibe trabalhos do curso de Direção Teatral e também dos alunos do Colégio de Aplicação da UFRJ, nos dias 5, 6 e 7 de março, está sendo exibida a peça Sobre os Mesmos, de Pedro Pedruzzi, aluno da Direção Teatral. Pedro, primeiramente, fala pra gente o que que fala a peça? Bom, a peça não fala sobre um tema apenas, ela fala sobre diversos temas e eu acho que a grande questão seria esse confinamento que esses quatro personagens se propõem a estar dentro de um apartamento e daí parte pra diversas situações que eles acabam vivendo, se submetendo, submetendo o outro, então desde a dominação, a opressão, competitividade, acaba estando muitos temas dentro desse espetáculo. E conta um pouco pra gente como é que foi o processo de construção do texto da peça que foi feito durante os ensaios. Perfeito, é um processo de construção colaborativa, no qual a gente, em cima de temas, ou de um tema, a gente acaba, eu como diretor, dou dispositivos para os atores criarem cenas, composições, e aí eles surgem com alguma coisa que a gente vai ou mastigando, ou esticando, ou costurando, e no final tem esse texto que vai ser apresentado hoje. Muito obrigado. A Mostra de Teatro da UFRJ vai até o dia 21 de março, você pode conferir a programação no site www.tj.frj.br. E as peças sempre exibidas no Salão Vianinha, na Escola de Comunicação do UFRJ. Torve Grinsk para o TJ-FRJ.